Olha só essa F1000 pessoal, que coisa linda, vocês já viram o Bronco Ed Bauer e a gente não poderia deixar de mostrar essa caminhonete em detalhes. Ó, o Bovino vai sair aqui no Antigos Maringá, estamos aqui com a turma, com o Baron, pessoal da Black Sheep e cara, essa caminhonete aqui está maravilhosa, está fora de base, ela é 4x4, vamos chamar o dono aqui para ele trocar uma ideia com a gente. Já vai deixando o like no vídeo para dar aquela força para o canal e não se esqueçam, vai lá no nosso site bfms.com.br, compre um produto e você comprando um produto que tem valor a partir de R$50, você ainda concorre com um único cupom até o dia 12 de agosto ao Agrale Marroa e ao Troller T4 do Sexto Oficial Truck, pessoal. Então, vamos trocar uma ideia aqui aí, Gustavo, bom? Beleza, galera. Cara, seguinte, eu queria conhecer um pouco mais do seu projeto, é uma F1000, ela é 93? Essa F1000 é 94. 94, um ano mais nova que a nossa, é uma caminhonete inclusive muito parecida com a nossa, só com o tom de azul dela, é um tom de azul um pouco diferente. Inclusive, tem a lanterna traseira que a gente vai pôr na nossa e também o friso em aço inox que a gente vai pôr. Olha para vocês terem uma ideia como fica legal, né? Tem a opção, tem várias opções de colocar duas cores, uma cor só, uma cor embaixo, então quem tem F1000 geralmente personaliza ele do jeito que acha melhor. Me fala uma coisa, eu estou vendo ali a roda livre, ela é 4x4, que motor que ela está usando? Hoje ela tem um motor TD229, né? Que é o famoso turbo de fábrica, né? Ela é 4x4 de fábrica, porém a gente modificou a parte de eixo. Originalmente ela trabalha com aquele sistema Twin Beam, né? Então, para fazer lift, para esse tipo de procedimento, às vezes acaba mudando convergência e tal. Então a gente optou em montar com eixo rígido, por conta de ter mais altura sem ter nenhum tipo de problema com convergência e cambagem e tal. Entendi, legal pra caramba. Essa roda aqui é uma roda bem parecida com a nossa, né? No estilo American Racing, mas você estava me falando que ela é original de um Bronco. Isso, essa roda originalmente sai na linha Ford de 87 até 91 nos Estados Unidos, né? E ela usa a roda com calota nesse sistema. E a traseira até ela remete uma roda livre, no próprio emblema do Center Cap, que a gente chama aqui, né? Ela remete uma roda livre para combinar com a dianteira daí. Que legal, cara. Estou vendo aqui que ela tem body lift. Quantos centímetros de body lift? Body lift são 7 centímetros, mas isso a gente fez por conta de... Eu tirei a travessa do câmbio e nós passamos por cima do chassi e a travessa. Deixa eu dar uma olhada aqui. E aí? Isso aí é o resultado que nós temos. Como o projeto é mais off-road, a travessa não atrapalha pra você... Às vezes você está passando em algum desnível e tal, não fica menos ponto de atrito, né? Então, vamos dizer assim, a gente ergueu um pouco a mecânica por conta de não ter nenhum tipo de problema de bater o cárter da reduzida, nem danificar nada na trilha. Legal pra caramba. E o câmbio é um Clark pesado. Isso, é um Clark pesado, a reduzida é uma Borg Warner original, né? E a única coisa que eu coloquei foi uma alavanca selecionável no assoalho. Eu tirei o sistema elétrico, né? E coloquei um sistema manual daí pra evitar qualquer tipo de problema aí. Que massa, cara. Ah, é o sistema da Easy Track. Isso. Ah, que legal, velho. Ó, pessoal, o banco da dele. Já é um banco diferente, né? Também é um banco interiço, mas ele tem esse ressalto e o encosto de braço. Essa aqui é uma XLT. É, na realidade, essa... Ainda não vinha disponível a versão XLT, né? Aham. Essa seria uma versão Super Série. A Super Série, né? Super Série, isso. Tinha aquelas faixas do lado e tudo mais. É, porque eu vi que ela tem vidro elétrico, tem retrovisor aqui com retrovisor elétrico. Isso. Ó, tem um som aqui da Pioneer. Bem legal, cara. Ó, tá linda. Interior todo original. Todo original. É, tem aquela... Nostálgico, né? É, e eu gosto disso. Até na nossa F1000, a gente modificou tudo e ergueu, mas o interior original. É isso aí. Eu gosto desse estilo. Ó, pessoal, forro de teto. Tem aqui o reloginho. Ó, aqui tem o... Tem o 4x4 neutro reduzido. E o bloqueio aí funciona? Com certeza. Porque você tirou o eletrônico, né? Isso. Esse eixo traseiro, na realidade, é um eixo traseiro do troller. Porém, eu usei a caixa satélite da Ranger. Da Ranger 2016 e em diante, com bloqueio elétrico selecionável. Então, pra... Como a intenção sempre foi um projeto mais clean aí dentro, eu não usei o display da Easy Traction e montei todo o sistema elétrico no painel original da caminhonete. Então, quando você seleciona a Easy Traction aqui, ele funciona? Ele acende tudo no painel aí. Que massa, cara! Pra ficar, né... Se não fica muito penduricalho aí, muita coiseira, a gente acaba, às vezes, num... manter mais uma linha do original, né? Embora tenha feito tanta modificação, mas... O interior eu gosto sempre de deixar mais original. Cara, ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo. Ó, vamos ouvir a buzina. Muito bacana a buzina. A gente pode dar uma ligada? Fica à vontade. Me dá a chave. Vamos funcionar. O motor... 2, 2, 9... Também é o mesmo motor da nossa, só que a nossa não é turbo. A nossa é maçarico, vocês sabem bem. E aí, mesmo que a gente coloque turbo na nossa, ele, quando já vem turbo, ele já tem umas outras dimensões e tudo mais. Então, esse motor é um motor muito bom, né, cara? É, um motor bem... Esse foi um divisor de águas aí, né? Esse MW-MTD 2, 2, 9... É um motor que tem LDA na bomba... Na bomba injetora, né? É... O coletor é diferente, tem um sistema diferente nos pistões. É bem bacana esse motor. Massa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui. Vou ligar. Aí você abre pra mim, por favor. Acabou? Acertei. Vamos lá. Eu ia dar só a meia-chave e acabei dando uma puxada maior. Ó a lentinha, pessoal. Que coisa gostosa de ouvir. Vou pular aqui. Ela tá com os estribos Bully. E aqui o 2, 2, 9 turbo. Ó que coisa linda, cara. Tá alinhado, hein? Obrigado. Você fez alguma... Alguma modificação nele ou ele tá 100% original? Essa turbina não é dela, é original, né? Essa turbina é do 850, os bicos. Os bicos injetores estão com elementos de vazão melhorados, né? Com o compressor do ar-condicionado, a gente colocou um compressor universal pra poder ficar mais fácil a manutenção. Mas é mais o tradicionalzão mesmo. Tem muita... Você fez umas modificações pro seu uso mesmo, pra ela ficar... Porque na realidade a minha intenção sempre foi um carro de uso diário e com uso off-road também, né? Então, com um carro confiável e de uso do dia a dia mesmo, né? Entendi. Cara, mas parabéns, hein? Ela tá muito bonita. Além de funcional, ajeitada do jeito que tá, ela tá muito bonita. É uma caminhonete que chama atenção. Chama atenção. Você pretende fazer algum outro tipo de modificação ainda? Sim, com certeza. Na realidade eu já tenho até o fara-choque traseiro... Cromado. É, que eu trouxe dos Estados Unidos. E aí a gente vai cromar o dianteiro por conta de não conseguir trazer o dianteiro. Aham. O peso, as dimensões, né? Não consegue trazer. Então aí eu vou colocar o traseiro cromado e cromar o dianteiro. Entendi. Ó, aqui ela tem o friso cromado, ó. Bem legal. E é isso, pessoal. Milona do Gustavo, registrada aqui na BF. Mais um projeto incrível que eu trago aqui no canal. Ó. E o bovino tá saindo, hein? Enquanto a gente gravava... Já tá no jeito, hein? Sensacional. Sensacional. Gustavo. Obrigado, hein? Eu que agradeço a oportunidade. Vamos, João. Pessoal, o cara aqui é fantástico, merece tanto sucesso. Valeu. Valeu, que isso. Obrigadão. Obrigado. Galera, já vai deixando o like aí no vídeo. Se inscrevam no nosso canal e sigam também as nossas redes sociais. BFMS Oficial, Classificados BFMS e também BFMS Wear. Fechou? Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho